Nosso assunto agora é solidariedade com os animais. Motivado pelo amor aos animais, um grupo de mulheres de Porto Alegre se reuniu para alimentar cães de rua. A iniciativa chamada de Projeto Patinhas surgiu em outubro do ano passado, depois que uma enchente inundou um canil de canoas na região metropolitana, deixando animais iliados. A ideia é simples e para eles é uma felicidade sem fim. Uma caixa de madeira com um pote de água e outro de ração. Para amenizar o sofrimento dos animais de rua, a Gabriela, que é tutora de dois peludos adotados, também topou ser voluntária do Projeto Patinhas. Ela é responsável por manter a estação em frente ao local onde trabalha, sempre abastecida e limpa. Nós colocamos uma estação aqui na Rua Dona Alzira e está super legal. Aqui nós temos inclusive um cachorro comunitário, que ele fica aqui na rua, e vários outros passam por aqui sempre e têm alimentação. O Projeto Patinhas começou em Porto Alegre e vai se expandindo para outras cidades da região metropolitana. O Projeto Patinhas, a gente quer que os animais cresçam mais, que tenha mais estações em Porto Alegre. Agora já está indo para canoas, semana que vem nós vamos começar em canoas, com voluntários de canoas. E o ideal seria, né, que como está crescendo o abandono, tem muitos animais de rua, que eles conseguissem, pelo menos em cada quarteirão, ter ali a sua comidinha e a sua água no verão, que é muito importante, né? Comida, água e um pouco de carinho para eles. Mas que tal ir além e adotar um peludo? Para quem acha que não tem tempo, a guarda compartilhada com um amigo, parente ou vizinho é uma alternativa. Todo mundo sai ganhando. A guarda compartilhada, no caso, eu faço com minha vizinha, que ela mora no mesmo prédio que eu, e daí a gente divide o tempo, que ela não pode estar com um cão, né, nosso filho de quatro patos, eu estou com ele. Para saber mais sobre o projeto Patinhas, o grupo tem uma página no Facebook.